VOLTEI TERRAQUEOS Eu vou ligar meu outro notebook aqui pra ver se eu vou conseguir editar essa buçanga lá ou não Tô com o barulho da minha cadeira Vamo fazer o seguinte aqui Eu vou subir a passiva de um dos meus pets de planta Pra mostrar uma coisa diferente aqui Porque não vai adiantar muita coisa subir a passiva do pet de planta Mas eu vou subir porque eu quero, eu posso Acabei de trocar um pet de uma conta pra outra aqui Eu vou dar uma mopada, colocar o meu time PR 900k aqui, velho Pelo amor de Deus, vou ficar forte Ó lá, ó lá, sabote, sabote 40 Vamo achar, vamo achar Cadê, 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 cadê Aqui, rarinho Não, mentira Vamo te achar Sabotador Acabou de vir aí um sabotador em alguns momentos aí Aí eu resolvi trazer um da outra conta pra cá Ah, que bonito 2k de pedra indo pro sabugo pra subir 5% dessa porra de ataque, mano Vai tomar no teu cu Tomei no meu cu também, mano Tava com 3k de pedra Agora eu tô com 8 Porque eu acabei upando umas passivas aí, velho Eu tô precisando de espaço Por isso que eu tô upando passiva Puta que caralho Mas 2k de pedra Véi, não tem como ganhar pedra nessa merda de jogo, velho Tô Tô aqui Falar nada, velho Falar nada que eu tô nervoso Eu não upo com os pet R também Essas buçangas aí Porque Não tô rico o suficiente pra ficar upando essas bostas aí com o pet R Mas Sabotador 6 Da hora Puta que inferno Vamo ver aí quanto que deu o PR agora desse time Com o crush Eu vou tirar o crush Vou colocar o swap Eu vou colocar o king, né Porque o king dá mais PR do que o swap Eita porra 493k Tchussão É o máximo possível aqui que eu já tive Que eu já cheguei Mentira PR 496 Eu consigo bater 500k Quer ver? Eu vou colocar 500k PR aí Só pra fuder com vocês Vamo ver Vamo tirar tudo esses pets aqui Pá Ó o nome do time Borboletinhas Eu sou muito bicha Ó o meu time de vento tá aqui na conta Nessa conta Vamo ver Vamo ver Eu tiro Esses dois E coloco esses dois Vai subir pra 500 e tralala 521k Ae Agora eu me fodo na arena, né Porque agora eu vou pegar uns cara mais monstrão na arena Vamo ver aqui Deixa eu trocar Deixa eu ver Talvez se eu tirar o feroz e colocar o king Será que bate mais? PR Não 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 E não E não Maravilha Então Acabamos de ver Cheguei A incrível marca de 500k PR Mas não ainda com um único time, entendeu? Não ainda com o meu time Bokai Vamo colocar as borboletinhas de novo lá Vamo ver por ataque Pou, 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 pou e pou Mas eu acho que o tia que é o Não sei Deixa eu ver Esse aqui é Esse aqui é o meu Swap Tem que colocar a arma no meu elemental swap Tem que aumentar ele Também pro máximo Tem que fazer as evolução Vamo lá Então agora O que que eu vou fazer Eu vou tirar O O Puta, pior que eu vou ter que tirar o batida em view, véi Urgh Porque ele bate toda rodada Cadê a porra do meu Crush Não tirei o meu crush Mano, eu vou gravar vídeo Eu não faço os vídeos direito Eu não sei se porque vocês pedem pra eu gravar A galera fica mandando mensagem no Facebook Ah, não para de gravar vídeo não Não, esses vídeos são Mano, meus vídeos são uma bosta, véi Não sei porque vocês assistem essa merda Tomar no cu de vocês Vocês são tudo uns lixo Também eu sou o único, né Ninguém nunca fez vídeo dessa merda aqui Sou único, sou único Eu vou upar a passiva dessa buceta aqui Mas não vai adiantar bosta nenhuma Porque não vai contar, né Mas eu vou só porque eu preciso me livrar de uns De uns raro aí Meu tipo de fogo tá todo bagunçado, cara Eu não faço a mínima ideia o que que eu vou evoluir Eu tô com 300 mil pets de fogo Já desmanchei o meu time de fogo 9 vezes Tipo, foram umas 9 vezes de verdade mesmo E eu não faço a mínima ideia do que que eu vou fazer com eles E aí, mano, não tenho mais raro pra upar Ah, tenho sim Vendendo pedra Vai ser essa buceta aqui mesmo No treino não vai contar pra bosta nenhuma, né Mas beleza, deixa eu beber uma aguinha Café, na verdade, é café Não vai adiantar de nada Vai subir só quando eu tiver no meu time de fogo E quando que eu vou evoluir um crush de fogo Vai demorar 65 anos Nem o de pedra que eu uso mais eu evolui Nem o de vento que eu uso mais ainda eu evolui Mas eu dei duas passivas Nossa, que legal, hein, Marcos Você agora tá muito forte Deixa eu ver qual que é esse bichão aqui Vamos lá Mano, minhas trocas tá tudo maluco Mas pelo menos esses dias eu voltei a jogar Tô jogando um pouco mais, né Estou jogando um pouco mais Maçom Uma bela porcaria, né Uma bela porcaria Então vamos lá, vou tirar o batido em... Vamos colocar uma coisa linda lá na entrada Que ele é forte, ele é bonito E agora Mano, eu fui bater com a minha conta 2 Tenho 3 vampiros no time Morri Não deu nem tempo de eu De eu expressar a minha alegria de viver, viu Porque foi complicado Cadê essa merda? Mano, minha cabeça tá doendo Eu tô cansado Eu queria tá dormindo, sei lá Eu queria tá na praia descansando e bebendo uma cerveja Eu não sei na verdade o que eu queria estar fazendo agora Vou usar um aditivo de água Porque eu ganhei 2 no cristal de água Então eu quero gastar Só por... Puro... Prejuízo Porque eu só vou usar ele uma vez Eu não vou conseguir usar de novo Vou colocar um aditivo de recuperação também Vou utilizar uma única vez Não vou utilizar de novo E um aditivo de vida Pra bater de verdade E mesmo assim meu hit vai ser muito pequeno Porque o cristal já tá nos 10% final Então mano, não vai adiantar muita coisa Tem uma galera aí que tem os times de água de 450kpr Aí os bichos tá batendo absurdamente no boss Uma outra coisa é eu tentar me manter vivo Até virar o swap e dar um hit Então não sei direito o que fazer Minha cabeça não tá pensando muito bem Eu não quero ser bom porque a gente vai matar o cristal Falta uma hora pra acabar essa bicicleta Mas a gente vai finalizar Assim espero Vou ter que comprar energia pra finalizar esse cristal Nunca comprei energia Eu já vi cara caixando pra comprar cristal Nossa, falta 3 horas ainda Já vi cara caixando pra... Pra finalizar cristal É triste Mas acontece Não recrimina ninguém Você tem dinheiro Você gasta com o que você quiser Eu gastei comprando celular Tem gente que gasta comprando coca-cola Tem gente que gasta comprando hambúrguer Tem gente que gasta comprando gold Um joguinho de celular Pra finalizar cristal Pra ganhar um especial de água Mano, eu fiquei 12 horas batendo ontem Ganhei especial de água E um super na conta 2 Eu tô muito puto E nesse aqui Pfff, não adianta que é especial de fogo É cristal de fogo Porque né Meus cristal de fogo Vai tudo pra puta que pariu Não adianta nada Os cristal de fogo pra mim Tô com um monte aqui de cristal de fogo Agora vamos tentar Ficar vivo Essa é a função Ah, eu vou acabar batendo nele Essa é a função Nossa senhora Olha esse capeta velho Esse bicho bate demais Talvez eu nem consiga É mano Se pá nem vai Nem vai dar tempo do crush ativar hein mano Deu Maravilha Deu tempo do crush ativar Agora é É só esperar A ação saborosa Da vitória Parabéns a todos os envolvidos Batei 13 segundos nele aí Com todas as ativas possíveis e imagináveros Aí ativou a porra do crush Do... Do swap aqui Vamos tentar Puxar isso pra cá Puxando Nossa, fiz um combo Maligno Maravilhoso Pelo amor de Deus mano Fiz um ataque horrível Mas... Deu certo Parabéns a todos os envolvidos Mano, 318k Deu pra subir 5% Foi uma... Foi uma puto de... Uma p*** de uma evolução Legal Quando você.. Vai fazer um cristal É interessante você utilizar os ativos de vida e recuperação Porque você ganha todo Mano, todo o segundo cristal, primeiro cristal, o terceiro cristal Você ganha 2, 3 aditivos de vida Você sempre ganha essa bosta Então usa, você ganha, você usa Usar aditivo de Aditivo de Do breguem, sei lá que eu usei agora De água, não é o mais interessante E viável possível na sua vida Então geralmente, mano, não faça isso Entendeu? Não faça isso Se você puder não fazer, não faça Deixa eu ver, não deu Se você puder não fazer, não faça Entendeu? Se você puder não fazer Não faça Se você puder não fazer, não faça Eu fiz Fiz porque eu sou burro, mas fiz Deixa eu ver se dá pra aceitar aqui Então quando você for utilizar Aditivo de recuperação e aditivo de vida Você utiliza ele quando você puder Atacar pelo menos umas duas vezes Tipo ontem, ontem eu usei vários Que foram bem utilizados, esse de hoje Eu só fui bem utilizado Porque eu utilizei pra gravar um vídeo, então valeu a pena Mas Na maioria das vezes, não vale a pena Utilizar pra atacar uma vez só Agora eu vou ter o que? 5 minutos Pra atacar de novo Então se eu tivesse gold Se eu tivesse energia Pá Valeria a pena Agora eu não vou comprar gold pra atacar E não tenho como ganhar gold de nenhuma outra forma E... é isso aí Então... vamos usar essa porra aí na arena Vamos fazer mais um ataque na arena lá Fazer esse vídeo ficar com 45 minutos Se foda-se, né? Vamos utilizar meu time de água Na arena Já que eu vou estar com 900kpr aí de água Então... Vamos destruir os carinha aí Nossa, eu tô muito cansado E cada vez que eu falo Minha cabeça tá explodindo, véi Agora faltam uns 7% Pra acabar esse boss O próximo ataque não vai ser tão fervoroso Quanto esse Talvez eu até morra Porque eu não vou ter os aditivos aí E tudo mais Então é bom ter sempre o vampirão Mesmo o vampirão aí Estando presente Não foi tão bom Nossa, minha cabeça tá muito zoada Eu tenho o vampirão no time Mesmo assim Não... 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 Não puxei muita... Muita vida pra mim, né? Teria que colocar talvez um pet de cura aí De água e cura Nem sei se tem um pet de água e cura Deve ter sim Deve ter Vamos ver... Pet de fogo Vamos bater nesse cara de fogo aqui 519kpr Que vai ser dizimado em menos de um minuto Você vai morrer Você vai ser estraçalhado A sua mãe vai me ligar Perguntando por que que eu bati em você Ele até fez assim com a cabeça Olha o meu urskimo lá Mano, esse urskimo é muito bonitinho É muito bonitinho Coisa fofa Dá vontade de apertar Ele vai pra casa Vocês viram lá que tem, né? O elfimo Eles vendem Vou ligar pra pena E ver se eu posso revender aqui no Brasil Hehehe Ou não E... Isso aí Galera, eu tô pensando em fazer uns produtos pro canal Vocês comprariam uns produtos do Battle Camp ou não? Fala aí Tipo, uma caneca Uma caneca Do... Do... Do um pet Se vocês chegarem até aqui E comprarem uma caneca Me avise aí Qual que vocês comprariam Porque eu posso produzir e fazer Num preço simbólico de 40 reais Fora o frete Que aí eu vou ter que pagar O frete aí E fica por conta de vocês, né? Mas eu tenho um brother que faz Ele cobra 33,99 Mentira Ele cobra 40 reais Entregando em casa E aí eu cobro 40 reais de vocês Isso aí Mano, vocês viram que não deu nem graça, né? Porque eu tô com os aditivos Os bagulho outros Vamos bater no plagazos Sete... Ai, caralho Sete... Achei que fosse de planta Mas o... O visual do cara é de planta Setecentos e trinta e quatro Sei lá tanto aí Muito provavelmente que eu vou conseguir vencer dele Ele vai ter vários pets de cura E de defesa De barreira Muito difícil um cara tenha 734kpr De poder atacante, assim Na arena Senão ele seria um monstro Apesar que o Sandro tem, né? O Sandro tá com 1,1kpr Milhões de kpr lá Os cara tá bizarramente forte lá Faz que ele... Cinco segundos Mano, todos esses pets aqui É tudo defesa E algum deles vai se explodir Então é bom eu matar ele Antes de se explodir tudo aqui Porque senão eu vou tomar... Ah, merda Eu não consegui... Se eu não matar ele... Porque ele nem tem ataque direito Se eu não matar ele eu vou... Morrer Isso é meio óbvio, né? Olha lá Computador Barreira Escudo Esbar... Mó E algum deles vai... Ah... Computador eu vou ativar aqui E vou me recuperar depois Ele vai devolver Vou recuperar E eu acho que vai ter algum deles Que vai explodir Mas mesmo tendo algum deles Que vai explodir Caralho Não veio uma água Essa porra Ele não tem... Invencível Então ele não tem invencível Fica um pouco mais fácil De eu destruir ele Mas mano... Eu vou morrer agora Que vai bater tudo Porque o contador Vai explodir tudo em mim Contador de novo Então ele não tem... Será que ele não tem nenhum Que explode, não? Ou deve ter aí Porque eu não tô percebendo Tem Falei Sabia Era o Golden Drake Então agora eu vou fazer Uma estratégia diferente aí Pra matar esse cara Eu vou conseguir matar ele Acho Sabia Que ele tinha onde se explodir Sabia Sempre sei Eu sou foda Eu tenho que matar O que vai explodir Se eu matar o que vai explodir Eu vou demorar mais um minuto Pra matar ele Mas aí possivelmente Eu consigo matar Meu time de planta aqui Não teria efeito Ainda mais Tá, não O time de planta Eu conseguiria matar ele mais fácil Porque eu tô com aditivo de vida aqui Agora que eu lembrei Aditivo de vida e recuperação O time de planta Conseguiria Destruir esse cara Mais fácil Então eu tenho que Destruir esse cara aqui Apesar que Vai ser difícil Por causa dos barreiras E os caralho A4 E tal Mas vamos tentar O problema é que eu não consigo Setar Para as minhas ativas Baterem nele Então Isso é complicado Mas vamos tentar ver Se a gente consegue Destruir esse cara aí De forma efetiva O que vai ser Bem difícil Olha lá Ele bate no outro lá Agora esse cara vai dar barreira Vai entrar barreira Pra caramba Isso é meio chato Isso é meio chato Não vou conseguir vencer esse cara não Vai ser bem difícil Eu vencer esse cara Eu consigo Óbvio Mas talvez não agora Olha lá Não tá vindo gema de água também Porque eu já poderia ter batido Umas duas vezes E tal Bom Vamos tentar atacar isso aqui De novo Mas só que aí Vai vir o O monstrego lá E vai Dar barreira nele Vai estourar um monte De 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 contador em mim Agora não Agora eu consigo destruir ele Porque vai destruir todo mundo Ah merda Fiz um péssimo ataque E eu morri Porque eu fiz um péssimo ataque Se eu tivesse feito um ataque melhor Eu tinha matado ele Mas é bem difícil É bem difícil Porque eles tem muita defesa É muita defesa mesmo Mas depois eu gravo um vídeo Matando esse Maluco aí Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Teve muitas outras coisas diferentes aí Foi um vídeo de 49 minutos É Pra Compensar todos os outros vídeos Que eu deixei de gravar E é isso aí galera Espero que vocês curtam o canal Curte, se inscreve, compartilha E eu não vou prometer porra nenhuma Porque eu sempre prometo as coisas Eu não cumpro porra nenhuma Mas é isso aí Depois comentem aí Se vocês querem ou não Os produtos e tal A gente pode produzir É uma ideia nossa e tal E vamos ver aí Demorou? Espero que vocês tenham gostado Falou, manos Valeu, tchau, tchau E é nóis